Tá precisando remover o fundo da tua imagem? Hoje eu vou te mostrar a solução Hoje eu vou te mostrar como é que você tira o fundo de qualquer imagem de uma forma totalmente automática Você não vai precisar ficar fazendo aquele contornozinho que em geral tem que fazer em editor de imagem E mais, eu vou te mostrar como é que você tira esse fundo de uma forma totalmente gratuita E sem precisar instalar nada aí no teu PC ou no teu celular Exatamente, você não precisa baixar nenhum programa porque via de regra isso tá sendo um grande problema aqui no YouTube Porque muitos canais estão sendo hackeados porque eles ficam instalando coisinha que não pode Então quanto mais você utilizar sites online, melhor Por exemplo, o site que você pode usar e que a galera recomenda muito é se remove o BD aqui É só você clicar nesse botão, daí você sobe a imagem Vamos pegar esse robôzinho aqui simpático aqui, rapaz Vem aqui em abrir Aí você pode ver que tudo que tá nesse quadriculado cinza e branco que tem aqui do lado é o que foi removido Aí você pode apertar nesse botão e você fazer o download Só que tem um problema Essa imagenzinha que eu subi pra cá, ela tem 1024x1024 pixels Depois que ele remove o fundo aqui nesse site, ele reduz o tamanho da imagem que é praticamente pela metade Pô, só pelo cheiro, só pelo odor do negócio aqui dá pra ver que tem alguma coisa errada né rapaz Ah, é melhor pelo cheiro é Pelo cheiro É claro né rapaz, esse site aqui ele quer ganhar um dinheirinho em cima de você De um custo não muito elevado Eles tem o serviço pago e o serviço gratuito No serviço gratuito eles tiram o fundo pra você normalmente, você pode baixar Porém eles reduzem o tamanho da imagem, se você contratar o pago você consegue baixar ali no tamanho original É claro, se você está fazendo uma arte, um criativo que é pequenininho Não tem problema você utilizar esse site aqui Porém se por exemplo você estiver fazendo uma thumbnail pro YouTube Ou se você vende o seu serviço de designer Você vai precisar de imagens no tamanho maior e esse site aqui ele não vai servir E agora que eu te dou a super solução pro teu problema rapaz, toma aqui ó Receba! Esse site daqui é a resolução aí pro seu probleminha ó O Adobe Express Tem muita coisa que dá pra você fazer nesse site aqui E pra que você utilize ele você vai ter que fazer o login Ou seja, pra começar a usar as funcionalidades do site você tem que se inscrever gratuitamente Você só coloca um e-mailzinho qualquer que você tenha e você inventa ali uma senha pra você E pronto, já pode sair usando Daí é a mesma coisa que o outro, ou você clica nesse botão aqui e sobe a imagem Ou você arrasta a imagem e joga aqui Vou pegar aqui novamente o nosso robozinho simpático Aqui ó, prontinho Em poucos segundos ele já tá com o fundo aqui totalmente removido Que você pode ver aqui nessa parte do quadriculado E é só você vir aqui apertando esse botãozinho E você já pode baixar aí pro seu computador E jogar lá no Canva e fazer a tua arte E tudo de grátis rapaz Como assim tem que pagar rapaz? Aqui a gente gosta de coisa de grátis Mas é tudo pobre nessa porra aqui rapaz Eu sou mendigo Eu preciso de um prato de comida Tá certo Eu tô fraco Tá certo então Vou até baixar essa desgrama aqui pra te mostrar que tá no tamanho correto Ó, tá baixando aqui a bagaça Ó, foi feito o download aqui embaixo Se eu ver aqui nos meus downloads Se eu clicar com o botão direito Eu venho aqui em propriedades Ó, e se a gente ver aqui em detalhes A gente pode ver que o tamanho da imagem Ele não foi reduzido Ele tá no mesmo tamanho original E com o fundinho removido Tem uma série de ferramentas de inteligência artificial Que tão surgindo agora Pra facilitar a vida de nós youtubers No último vídeo que eu gravei aqui no canal Inclusive eu falei lá sobre um outro site Em que você pode utilizar uma inteligência artificial Pra você corrigir o teu áudio Você tirar todo o ruído E você deixar ele com muito mais qualidade Vai lá dar uma olhada Porque vale a pena E você deixar ele com muito mais qualidade